Hoje o Brasil está prateado, está brilhante. Aliás, não só prateado, né? Deixa eu conversar aqui com o meu querido Israel Espíndola, porque é prata, é bronze, é o esporte nacional, o esporte brasileiro bombando nas Olimpíadas, né, meu irmão? Como que dorme cedo, meu amigo? Olha, é chá de camomila e maracujá, porque o baile da favela ecoou no pódio das Olimpíadas de Tóquio. Rebeca Andrade colocou no peito prata individual na manhã desta quinta-feira. A ginástica de 22 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha na ginástica artística dos Jogos Olímpicos com 57,298 pontos. Rebeca só ficou atrás da americana Sunisa Lee, que somou 57,433. A medalha de bronze foi para a Russa. O ouro não veio por muito pouco e um passo fora do solo do baile de favela. Ó, Rude, teve ó, VAR. Isso mesmo, a medalha da Rebeca foi de prata graças ao VAR. Ela tinha recebido 13,566 pontos, né, na trave, mas a Comissão Técnica Brasileira entrou com o recurso para a revisão da nota da dificuldade. Os árbitros acataram o pedido e aumentaram um décimo na nota, indo para 13,666 pontos. Prata pro Brasil. Vamos de vôlei? É, meu amigo, o Brasil atropelou a seleção do Japão por 3,7 a 0, mas, infelizmente, olha só, nós perdemos a levantadora, a Macris, que numa aterrissagem de um bloqueio, torceu o tornozelo e está fora aí dos próximos jogos da seleção brasileira. Ó, e prepara, porque às 3h25 da manhã do sábado, a seleção do Brasil feminino de vôlei vai encarar uma pedreira. E, literalmente, a seleção da Sérvia, que só ganhou todos os jogos da fase de classificação. É, meu amigo. E não poderia encerrar sem falar do esporte que eu amo, o ciclismo. Hoje à noite temos final do ciclismo BMX. E tem brasileiro que pode chegar a medalha, hein, Renato Rezende. Então, ó, despertador, anota aí, às 22h15, horário de Mato Grosso do Sul, ligadão, porque tem BMX na tela e é briga por medalha. Rúdi. Legal, e olha, a gente está acompanhando, trazendo sempre aqui, diariamente o Israel não dorme mais, ele está há uma semana sem dormir, né? Não, eu estou dormindo. Por isso essa cara aí dele, mas... Eu estou dormindo. Ah, não, é anormal, né? Eu durmo agora na hora do almoço, até 1h30, aí eu chego em casa 6h e durmo até as 10h, aí eu levanto e acordo de novo. Você conseguiu montar uma rotina ali para ter um pouquinho de descanso? E com isso a barriga só está crescendo também. Meu irmão, obrigado. Amanhã, sexta-feira, eu compromisso mais uma vez aqui, viu, meu? É nóis. Tamo junto.